O que é o Timor-Leste? O que o Timor-Leste existe? O que é o Timor-Leste? O Timor-Leste existe na nação aqui. O Timor-Leste existe na nação aqui. O que é a sua opinião? O que é o Timor-Leste existe na nação aqui? mas eles têm as informações para o Timor-Leste. A nação aqui da população é de점 para o Timor-Leste. e da Pondotolo-Milhão. Nação Unida II, a maioria católica, o porcento se anul, resenvalo lío e o sudeste asiático, depois nação filipina. Além da Né, Timor-Leste e o município de Matoxanul, resenvalo, no Mósia, ilha Rua Macanesan, ilha Atauro, no Ilha Zaco. Timor-Leste e o município de Matoxanul, resenvalo, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E a Mósnia, o Né, Mãe, o Né, o Mundo, reconhece o depo primo Novela Paz, Macanesan, o Dr. José Ramuzorda, no bispo Dom Carlos Felipe Simenez Belo, Sdb. Depois vai atendente a informação, Balón Canaba Timor, mas Itabara Elian Sira, no Rio de Janeiro, existe Timor. Timor-Leste é mistura ou é austronesia ou papuásica. Depois vai atendente a União Barak Magusi, é portuguesa. O primeiro passo é o retém, é a União Nacional Timor-Leste. Não é oficial, o Rua Macanesan, é portuguesa ou é a Tietânra. E a Mós, é o serviço, é a União Macanesan, é indonesia ou é inglesa. Tiberias Timor-Leste, Né, Mãe, o vice-so, é etnia ou é o Nintendo Vice-F Kahvenação, e Lua Macanesan, é o verão, e o Tiberias patients. E a Mós, é o Tiberias pessoas, Mambai, Miidiki, Nanaek, Naoeti, Raihesuk, Taklungu, Resuk, Saane, Tetumprasa, Tetumterik, Tokorede, Waima, Owaimua. Maitabahare, Lian Sirenebe, Existie, Munisipu, Idaidak, Lautenia, Lian Lima, Pataluku, Makalero, Makasai, Saane, Naumakuba. Maitabahare, Lian Lima, Makasai, Waimua, Miidiki, Kairui, Naoeti, Nantitumprasa. Likeka Lian Lima, Naoeti, Tetumterik, Makasai, Miidiki, Nantitumprasa. Manatutu Lian Hitu, Naloli, Tetumterik, Resuk, Mambai, Idaide, Miidiki, Nuhabun. Acesse nossa carreira. A CIDADE NO BRASIL e não se torne. Não se torne o caminho de cair. Mas, em um grande caminho, é a maioria das pessoas do Timor-Leste que se torne o caminho para a cidade. Os cairos não têm sentido que existem os cairos do Timor-Leste. Mas, eles têm escutado os cairos que estão no Brasil. A gente sempre quer promover os cairos da vida. E os cairos não têm a inovar cultura no oriental e timo dormindo.